Olá pessoal, vim mostrar para vocês a minha coleção de perfumes do mês de agosto. Vamos começar pela marca Natura. Esse eu tenho apenas dois, que é o Cereja e Avelã, que é esse Bob Splash, bem gostoso. Temos também o Revelar, que é outro que eu também gosto. E agora vamos para o Boticário. Eu não tinha nenhum perfume na Boticário, são os meus primeiros perfumes que eu comprei. Temos o Florata Red Blossom, que é novo. O Liss Sublime, bonita essa embalagem. Temos também o Florata Le Amore. Gostei desse aqui, ele é bem fraquinho, meio cítrico. O Coffee Woman Seduction. Esses são os meus primeiros perfumes da Boticário, antes eu não tinha nenhum. Agora vamos para a Avon, que era o que eu mais comprava, era perfume dessa marca. O Imari Eclipse, Natura também quase não compro, geralmente tem mais a Avon. O Pur Blanca, Rope. O Atrachian On. A maioria desse perfume eu ainda não usei, vai ser a primeira vez que eu vou usar. Alguns eu já usei e comprei de novo. Surreal Dream. Esse aqui eu sou apaixonada, mas infelizmente eu não tenho mais na revista. Que é o Surreal Escape. É ótimo esse perfume. Comenta aqui embaixo se vocês já experimentaram algum desse perfume e qual vocês mais gostaram. O Surreal Paradis. E também o Forever Endless Sun. Essa é a minha coleção de perfumes do mês de agosto.